Se um dia eu deixar de destilar Papai do céu pela união da ilha Ilha do Governador, isso é comunidade, a grupo vão aparecer Canta, canta a ilha, segura A ilha é a voz do povo preto, num canto com justiça e respeito Igualdade, a ilha é a voz do povo preto, num canto com justiça e respeito Igualdade, a ilha é a voz do povo preto, num canto com justiça e respeito Em cima, é luz do povo, abençoado por Obacalar Predestinado e forte é dor, brincando a caixa ao dedo Ilha, não vira, desvira a emoção Livros de moda, chusão e dor, amor que brota a maneira O cacheado é a coroa da princesa, toda beleza Olha o balanço, aqui é mora Torre de morada dos ancestrais, que corta os orixás Achei, bate o tambor, bate o tambor, perê Sacode o congelê, é fecha do perê Vem brincadeira, burro e guaraná Luta que dá de chá, é samba, mandiguel Bate o tambor, bate o tambor, perê Sacode o congelê, é fecha do perê Vem brincadeira, burro e guaraná Luta que dá de chá, é samba, mandiguel O doce, o doce encontro, mas de purê Sublimo e não, o laio que o sol E o pão de esperança, a transformação Nasce, nasce, no peito a coragem que já foi semente Lutando nas ruas de jeito inocente São pédulas cheias que te trabalham Crieira, de um quilombo tem a força do guerreiro Põe no cerrado, corta todo o preconceito A obra, meu legado é imortal E da sabedoria das cirandas Um dado eco Todo mundo Igualdade Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto com justiça e respeito Repete Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto com justiça e respeito Estima Reduzido Abençoado por Obaná Predestinado e forte é doce Brincando a faixa preto A ilha é a voz do povo preto A ilha é a voz do povo preto Tem brincadeira, amor e Guaraná No toque, dá-de-já É samba, mande-reiro Bate o tambor 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 Sacode o canje É fecha no terreno Tem brincadeira, amor e Guaraná No toque, dá-de-já É samba, mande-reiro O doce, o doce encontro, mas de fureza, sublimirão, o nariz do sol e o tom de ser, a transformação, nasce, no peito a coragem que já foi semente, lutando nas ruas de jeito inocente, são pérola cheia, é feio de um tamanho, cria, cria, e um piloto tem a força dos bebeiros, Quando o cerrado conta todo o preconceito, palpa que eu negarei mostrar, e da sabedoria das tiranas, um braço eco, igualdade, a ilha é a voz do povo feito, no campo com justiça e respeito, Igualdade, a ilha é a voz do povo feito, no campo com justiça e respeito, Igualdade, a ilha é a voz do povo feito, no campo com justiça e respeito, eu gostei, Ilha do governador, isso é comunidade, hein?